E o gol da partida foi marcado nos últimos instantes de jogo. Bola de Perim para Mazeto, que serve William Peru, que manda para a rede. William Peru comemora muito o gol do Pato, a 1,51 do final. Observe no lance do gol que Peru participa da roubada de bola. Ele pressiona o adversário e a bola sobra para Perim. Na sequência, Mazeto capricha no passe entre os marcadores. E William Peru vence o goleiro Marcinho. William Peru, o destaque da partida. Estamos muito felizes com a vitória aqui em Tubarão. Sabíamos que era um jogo de seis pontos, porque o vencedor dava o crédito de ser líder. Então nós conseguimos essa vitória. Felizmente, como gol meu, estou muito feliz por ter marcado e ajudado a equipe. E a vitória do Pato em Tubarão valeu a classificação no Grupo C. O Pato lidera com 21 pontos. Tubarão também tem 21, é o segundo. O Pato ganha no saldo, 10 contra 5. O terceiro é o Morama, com 15 pontos. Quarto é a Sueva, com 13. Jaraguá é o quinto, com 11. Campo Mourão é o sexto, com 10. E Joaçado é o Lanterna, com 8. Na última rodada, o Pato joga contra o Campo Mourão em casa, para defender a liderança e para conhecer o adversário nas oitavas de final. Eles vêm para o Pato para buscar uma vitória, para uma possível classificação, e nós para mantermos o Pato Branco ali em primeiro colocado na chave. Então, estamos bem focados. Acredito que o time está crescendo bem no momento certo, onde daqui a pouco chegam os playoffs. Então é isso, trabalhar cada vez mais e buscar essa liderança ali domingo.